E aí gurizada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Instituto Ensino de Potência, eu sou o professor Eduardo E hoje a gente vai resolver a questão 180 do Enem de 2017 PPL A figura traz o esboço da planta baixa de uma residência Algumas medidas internas dos cômodos estão indicadas A espessura de cada parede externa da casa é 0,2 metros E das paredes internas, 0,1 metro Sabe-se que na localidade de onde se encontra esse imóvel E o Imposto Predial Urbano, o IPTU, é calculado conforme a área construída da residência Nesse caso, são cobrados R$4,00 por cada metro quadrado de área construída O valor do IPTU desse imóvel, em real, é Então o que o exercício quer saber? O exercício quer saber o valor do IPTU desse imóvel Mas o que a gente tem de informação? A gente tem de informação as dimensões aqui da casa e as espessuras das paredes E eu sei também o valor que é cobrado por metro quadrado Então o que eu vou ter que fazer? Se liga na dica Primeiro eu vou calcular a área total desse imóvel Sabendo a área, eu vou multiplicar por 4 para saber qual é o custo do IPTU Então vamos lá, mamão com açúcar O que eu tenho que fazer? Primeiramente, calculando a largura A largura vai ser esse lado aqui Então daqui até aqui Então o que eu tenho? Eu tenho que essa parede aqui é uma parede externa Então ela mede 0,2 metros Ele me dá essa informação aqui Então 0,2 mais Esse tamanho aqui é 3 Então mais 3 Mais uma parede interna A parede interna é 0,1 Então mais 0,1 Mais esse cômodo tem 3 metros Então mais 3 metros Mais essa parede que é 0,2 Então mais 0,2 Se eu fizer essa soma 0,2 com 0,1 é 0,3 Mais 0,2 é 0,5 Mais 3 mais 3 6,5 Então essa é a nossa largura 6,5 Agora eu vou ter que calcular o comprimento Então o que eu vou ter de comprimento? O meu comprimento vai ser daqui De baixo até aqui em cima Então o que eu vou ter? Eu já tenho uma parede que é 0,2 Então eu vou ter 0,2 Mais Esse tamanho aqui da cozinha que é 4 Então mais 4 Mais Aqui eu não tenho o tamanho da sala Mas eu tenho que essa parede aqui é 0,1 Então 0,1 Mais Eu tenho aqui a distância dessa porta do banheiro Que é 2 metros Então mais 2 Mais Essa parede aqui que é 0,1 Então mais 0,1 Mais Aqui que eu tenho que é 4,4 Então mais 4,4 Mais Essa parede aqui em cima Que é 0,2 Então mais 0,2 Somando aí o meu comprimento O que eu vou ter? 4 com 4,4 É 8,4 0,2 com 0,1 É 0,3 Com mais 0,1 É 0,4 Com mais 0,1 É 0,6 0,6 Com 4,4 É 5 5 com 4 É 9 4 com 2 É 11 Então o meu comprimento aqui é 11 Tendo o comprimento e a largura O que eu posso fazer? Eu posso calcular a área A área é 11 vezes 6,5 11 vezes 6,5 É 71,5 Então eu tenho aqui 71,5 de área Para eu saber o custo do IPTU Eu pego esse valor e multiplico por 4 Então se liga na dica 71,5 vezes 4 71,5 vezes 4 É 286 Então 286 é a nossa resposta No caso Alternativa E Então é isso gurizada Qualquer dúvida que você tiver Deixe aqui embaixo nos comentários Que com certeza Estarei esclarecendo para você O mais breve possível Também peço para você Que se inscreva Ative as notificações Para não perder nenhum vídeo E nenhuma dica E nenhuma novidade Muito obrigado a todos Que assistiram Bons estudos Um grande abraço Valeu E até a próxima E até a próxima